Por favor. Não sei se vocês concordam. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Não, eu queria só complementar, inclusive, essa questão de a gente ver o tratamento diferente. Aqui na Câmara, inclusive o Guto tomou uma ótima manifestação em vários do MBL, o PCO, o Partido da Causa Operária, que eu sei, é ultra caricato e completamente maluco, mas maluco tem dos dois lados e pessoas caricatas tem dos dois lados, tem a esquerda e a direita. Os caras vendendo camisa e adesivo escrito mil por cento a mais, escrito a questão do rei de Bolá, etc. E eu acho muito importante a gente fazer um debate sobre a Palestina, inclusive, sei, e temos a oportunidade de estar aqui com você e ter diferentes posições aqui na mesa. Mas, ao mesmo tempo, o PCO, como partido, era o que a gente imaginaria do lado reverso, se fosse o outro lado, vendendo a camisa de maluco, ultra direita, clube, clã. Exatamente. É, aqui na Cinelândia. Não ia ter a tolerância que há com relação ao PCO. Teve até algumas pessoas falando, Pedro, por que você não chamou a polícia militar? Eu falei, gente, a polícia militar estava escoltando o ato aqui a passear, estava cheio de policial. Então, existe sim um tratamento diferenciado, porque o equivalente do vivo rei de Bolá na direita, que seria talvez um vivo cucus plan, não teria a menor tolerância. Então, só trazer, concordando com você, que existe um tratamento diferenciado entre os dois lados. Entre os que você pode chamar dos doidinhos dos dois lados, radicais dos dois lados, ou para alguns dos heróis de cada lado, aí vai de cada um. Mas existe um tratamento diferente, sim, na minha opinião. Não, tem uma coisa, por exemplo, que a gente vê hoje. Existem vários influenciadores comunistas que são gigantescos. O Bahia adorava botar essa galera para eu reagir antigamente. Existem vários influenciadores comunistas gigantescos. Esses caras falam muito abertamente, sem nenhuma cerimônia, de fuzilamento, revolução, instauração da pena de morte, derrubada do Estado burguês, que é um pseudo Estado de Direito. Tudo isso é linguagem e tropos, tópicos comuns no discurso comunista que está sendo veiculado nas redes sociais brasileiras. As pessoas falam disso aí. O comparativo disso dentro da direita, Jota, talvez você concorda comigo, seria termos grupos que falassem abertamente em revolução fascista e destruição do Estado de Direito, em perseguição e assassinato dos comunistas, em fuzilamento de opositores. Entendeu? E essas pessoas têm audiências de centenas de milhares de pessoas, e elas estão aí, sendo bancadas pelo Eduardo Moreira, com iniciativas que são vistas com muita tranquilidade. De vez em quando sai, talvez, um artigo da Folha, alguma coisa criticando. Eu já cheguei a ver alguma crítica nesse sentido, que vem do jornalismo de muito pouco. Mas, assim, esse tipo de discurso não gera a resposta que um discurso revolucionário e violento de direita geraria. E aí, o que acontece? As pessoas sentem essa hipocrisia, elas percebem essa hipocrisia, e aí elas não aceitam a regra do jogo. E essa é a grande dificuldade da democracia brasileira. Porque todos aqueles que estão falando em nome da democracia, com essa bandeira e tal, não estão mantendo a devida neutralidade axiológica, neutralidade de valores, para estabelecer... Não, nós temos aqui regras claras que são aplicáveis a todo mundo. Portanto, qualquer um que falou em violência, revolução, etc., etc., vai receber a mesma punição, porque isso é inaceitável. Qualquer um que faça isso, que invada um prédio público, quebra as coisas, vai receber esta punição, vai ser assim. Não, não é isso que acontece. Então, a gente vê aonde a coisa está chegando, entendeu? Eu vejo, por exemplo, a facilidade com que mandatos de mandatários importantes da direita são simplesmente caçados. O Daltão Dallagnol é um exemplo disso. Ele tinha um mandato de desaparecer por uma minudência lá burocrática. Sumiu. Quer dizer, isso aí é o quê? Isso aí é perseguição. Existe um elemento real de perseguição que precisa ser colocado. E outra coisa, esse sistema, esse status quo que está aí, é problemático por si só, isso é um problema. Nós nos erguemos contra o que aconteceu na política brasileira a partir do sentimento de indignação popular que continua muito vivo. E é por isso que eu digo que há um grande risco no Brasil de que o bolsonarismo sobreviva à prisão do Bolsonaro. Porque todos esses elementos, eles têm uma aderência com a realidade. Essas pessoas que foram lá, elas se sentem representadas pelo discurso do Bolsonaro. E assim, os milhões e milhões e milhões de eleitores do Bolsonaro votariam no Bolsonaro de novo. Entendeu? Essas pessoas não mudaram de cabeça. E nem sequer elas arranjaram, ainda nessa altura do campeonato, alguém que substitua o Bolsonaro. Isso é um grande ponto. Ninguém, ninguém. Isso é um grande ponto. E a gente viu isso. Por exemplo, lá no negócio estava o Zema, depois eu quero que você comentasse isso. Estava o Zema, o Tarcísio, o Caiado. Tinha mais algum governador? Tinha. O de Santa Catarina não tinha? O Jorginho? O Jorginho? O Jorginho acho que estava lá também. Quatro governadores de Estado. E não foram para lá o Ratinho e um outro governador que é aliado do Bolsonaro, que agora me fugiu a cabeça. Mas basicamente seis governadores aliados do Bolsonaro, que é bastante coisa. Eu não vejo em nenhum deles a postura de herdar o carisma do Bolsonaro. Sabe quem eu senti que deu para o futuro? O Nicolas? O Nicolas, com certeza. Você viu que ele falou... Não, porque pode não ser agora. Não, hoje, não sei o que, mas no futuro vai ter um presidente de direita. Esse no futuro é o seguinte. Ele é um cara jovem, tipo da nossa idade, até mais jovem do que eu. E ele está mirando ele ser esse presidente futuro de direita. Então ele, de alguma maneira, assumiu. Agora os outros... Ah, tudo bem. Você vai dizer, ah, claro, o cara não iria assumir o protagonismo do Bolsonaro. Mas é mais que isso. Você olha as figuras ali. Zema, Tarcísio. Caiado eu nem vou falar. Caiado é um filme tradicional da política brasileira, e acerto. As pessoas não vão assumir o legado do Bolsonaro. Elas não vão assumir e elas não querem assumir, né, Ricardo? É uma coisa que eu falo bastante, que não adianta tu querer assumir uma posição do tamanho, de uma cadeira do tamanho da cadeira da presidência da República e não nos colocar no debate público. Porque se tu olhar... Nossa, o Paulo Conca está violento aqui. O Ricardo tem que sair do MBL. Por que eu tenho que sair do MBL, pá? Porra, como eu falei isso? Isso aí é uma infantilidade, assim, ó, que é absurda, assim, cara. Hoje eu vi... Não vou sair, não. Hoje eu vi algum... Eu vi alguns suítes, assim, dizendo o seguinte... Está derretendo. Já era. Está derretendo. Veja bem, diminuiu a manifestação. Cara, a gente tem que ter uma noção de realidade. Eu acho que não é um choque. Porque eu acho que todos nós do MBL tivemos a consciência que sim, as manifestações foram grandes. Sim, o Bolsonaro é a maior liderança, independente de juízo de valor. Independente de juízo de valor. Numericamente, o Bolsonaro é a maior liderança à direita hoje no país. E vai, não sei se vocês concordam, mas vai pautar, no mínimo, o espectro da direita, no mínimo até 2026. Exatamente. No mínimo. Se vai ser o Bolsonaro, se vão ser as pautas do Bolsonaro, se vai ser alguém que o Bolsonaro apontar, isso é outra discussão. Mas o fato é, o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, vai estar presente, no mínimo, dentro das próximas duas eleições. Qual vai ser o nosso posicionamento diante disso? Como o movimento à direita disruptiva do bolsonarismo? São outros 500. Na minha opinião, é trabalho, livro amarelo, pensamentos partidários mais profundos mais para frente. Vocês sabem do que eu estou falando. Para mim, é isso. Eventualmente, pode ser construir uma figura carismática minimamente capaz de representar esse antro do bolsonarismo. Não do Bolsonaro, mas esse antro do bolsonarismo. Isso aí é questão de discussão. Mas assim, negar fatos, eu acho que, primeiramente, nos atrasa no real diagnóstico da doença. Óbvio. Então, assim, a gente pode encarar mil e um problemas. Pode dizer que as pessoas estavam cansadas de ficar em casa, que o programa do Raul Gil não estava bom, e elas foram obrigadas a ir para lá, que não estavam afim de fazer outra coisa, que estava um dia... A gente pode encarar várias formas do que aconteceu no último domingo. Mas o fato é, na minha opinião, é que o Bolsonaro, independente do que acontecer, e é para aí que eu gostaria de encaminhar um pouco da nossa discussão hoje, para ouvir a opinião de vocês, é qual vai ser o impacto político dessa manifestação. O jurídico, acho que todos nós concordamos, não vai afetar muito. O Bolsonaro continua sendo encaminhado para a cadeia. Mas o político, essa é a minha dúvida. Porque, na minha opinião, o Bolsonaro, ele sai, mas deixa a cadeira dele, ocupada por ele, não esclarece nenhum sucessor. Eu notei uma movimentação que eu nunca tinha visto, que é o Bolsonaro muito próximo da Michele. Em algum momento ele fala que como é importante ter alguém na sua família, que apoie você em todos os momentos, etc, etc, e ergue a mão da Michele. Coisa que eu não vi ele fazendo com nenhuma outra pessoa da manifestação. Porque quem ergue a mão dele é o Tarcísio. Mas eu não lembro de uma imagem dele erguendo a mão do Tarcísio. A não ser no momento que ele fala que dos ministros dele que fizeram sucesso, etc, etc, etc. O Marecita, juntamente com outros nomes. Jota, você me ouve? Vocês acham que... Desculpa, Pedro, não estou te ouvindo. Pera aí. Acho que não estou me ouvindo mais. Pode falar, desculpa. Eu queria saber de vocês se vocês acham que há possibilidade de algum dos nomes que estava presente naquele caminhão de ter o respaldo do Bolsonaro num espaço de curto prazo. Porque hoje o cenário que eu imagino... Eu quero ouvir o Pedro primeiro, mas depois eu vou... Perfeito. Porque o espaço... Hoje o que eu imagino é que o Bolsonaro tente fazer, se for preso, tente fazer muito do que o Lula fez. De eventualmente lançar uma candidatura derrotada, etc, e para depois o vice assumir o lugar dele como ele fez com a dada. Isso é interessante. Eu acho que é esse o caminho que o Bolsonaro vai tomar. Fala aí, Pedrão. Vocês me ouvem? Sim. Sim, perfeitamente. Ah, show. Eu não estava conseguindo ouvir direito. Mal, porque tem um problema de conexão aqui. Mas só para complementar o que o Jota trouxe do reconhecimento do Bolsonaro hoje como a figura mais importante, mais relevante dentro da direita, você vê que alguns nomes que poderiam ser alternativos a ele ou até tentaram se colocar como alternativas, não distantes, não adversários de confronto, mas em dados momentos deram alguns sinais de distanciamento, como o Tarcísio lá, que teve aquele encontro com o Lula, aí chegou a ser questionado, você poderia falar do Caiado, acabou que todo mundo estava ali presente. Então, assim, se você vai ter o Caiado presente, o Zema presente, o Tarcísio presente, todos esses governadores presentes, além de vários outros nomes relevantes, que não são necessariamente do PL, quem resta na direita para ser essa alternativa, por exemplo, ao Bolsonaro em 2026? A própria Michele, que em dados momentos alguns diziam, não, a Michele está tendo ruído com o Jair, então talvez ela seja uma candidata alternativa, que o Valdemar abrace, todas essas teses, no fim, acabou que o ato, além da força da quantidade de gente, acabou que todas as possíveis alternativas, tirando, claro, Kim Kataguiria, alguns poucos nomes que sobram, que não estiveram presentes lá ontem, a grande realidade é que a ampla maioria dos grandes nomes da direita estavam presentes, então eu queria só reforçar o seu ponto de que além da quantidade de gente presente, muitos dos nomes presentes falam, pô, talvez se o Caiado não estivesse presente, se o Tarcísio não estivesse presente, se o Zema não estivesse presente, a gente poderia dizer, ó, tem um caminho por aqui, mas não, com todos presentes, basicamente o Bolsonaro, né, se mostra como o dono da bola, não só com a quantidade de gente, mas pelos nomes alternativos que todos mostram, né, algum nível considerável de proximidade com ele.